Queridos amigos e irmãos, A Igreja Católica inicia amanhã, 11 de outubro, o Ano da Fé, convocado pelo Papa Bento XVI, na data em que recordamos os 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II, realizada pelo Papa João XXIII. Este evento, que seguirá até o dia 24 de novembro de 2013, Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, mostra a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar, com evidência sempre maior, a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. Recordamos da mesma forma os 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, promulgado pelo Papa João Paulo II, verdadeiro fruto do Conselho Vaticano II, instrumento a serviço da Catequese. Temos um incentivo ainda maior com a festa de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que está se aproximando. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Bem-aventurada a que acreditou, pois o que Deus foi dito da parte do Senhor será cumprido. Toda a sua vida foi um ato de fé e doação. Deus é luz e nele não há trevas. No batismo recebemos a fé da Igreja e nos tornamos luz do mundo. Nossa verdadeira luz é Cristo. Ele ilumina a nossa vida e não nos deixa caminar nas trevas do erro e do pecado. A fé católica tem sua origem na revelação divina que se expressa por meio da Sagrada Escritura e da tradição. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos, nestes dias de graça, acolher a palavra de Deus. O discurso do Papa João XXIII, no início da abertura do concílio, dizia assim, Entre as muitas expectativas para a abertura do concílio ecumênico Vaticano II, estava a palavra que o próprio Papa João XXIII iria dirigir aos bispos reunidos na Basílica de São Pedro e à igreja do mundo inteiro, que depositava na figura do Papa sua grande esperança. Todos estavam atentos para ouvir a voz do Papa naquela ocasião. Tinha-se estabelecido uma grande sintonia entre a pessoa do Papa João XXIII e todos os que desejavam a renovação da igreja através do concílio que ele tinha proposto. Havia um clima de grande confiança. Ao mesmo tempo, todos se interrogavam sobre a melhor maneira de conduzir os trabalhos do concílio com tantos bispos envolvidos. Com seu discurso claro, firme e muito objetivo, João XXIII transmitiu segurança a todos. Ele tinha se preparado espiritualmente nos dias anteriores, ficando uma semana em retiro, em clima de oração e de meditação. Todos se davam conta que suas palavras eram inspiradas por Deus. E a partir deste discurso, todos tinham a certeza de que o concílio iria ser bem encaminhado pelo Papa, que tinha lançado a ideia e tinha coordenado todo o processo de preparação do concílio. Vamos recordar brevemente alguns tópicos deste discurso. Ele começou expressando sua grande alegria por ter chegado o dia da abertura oficial do concílio. Assim falou João XXIII. Alegra-se a Santa Mãe Igreja, porque por singular dom da providência divina, amanheceu o dia tão ansiosamente esperado em que solenemente se inaugura o concílio ecumênico Vaticano II, aqui, junto do túmulo de São Pedro, uma proteção da Santíssima Virgem, de quem celebramos hoje a dignidade de Mãe de Deus. Logo em seguida, João XXIII fez questão de manifestar a certeza de que a iniciativa de convocar um concílio era fruto de uma inspiração de Deus. Assim disse João XXIII. Foi algo de inesperado, uma irradiação de luz sobrenatural, uma grande suavidade nos olhos e no coração. E, ao mesmo tempo, um fervor, um grande fervor que se despertou de repente em todo o mundo na expectativa da celebração do concílio. O Papa fez questão de mostrar otimismo com a situação do mundo, onde nem tudo está mal e onde a Igreja é chamada a alimentar a esperança da humanidade. Ele se permitiu expressar sua discordância diante dos que só enxergam coisas erradas na sociedade de hoje, dizendo parece-nos que devemos discordar desses profetas de desventura que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. E ele passou, então, a dizer qual deveria ser a finalidade deste concílio. Não dizer verdades novas, mas expressar de maneira nova a grande riqueza que a Igreja conserva em seu depósito da fé. Assim disse o Papa. É necessário que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Prosseguindo, o Papa surpreendeu a todos com esta generosa proposta que ele sugeria para a Igreja usar mais o remédio da misericórdia do que o remédio da severidade. A Igreja sempre se opus aos erros, muitas vezes até os condenou com maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje, mostrando a validez da sua doutrina, do que renovando condenações. Em seguida, o Papa fez a seguinte declaração, que foi ouvida com muito respeito por todos, dizendo que hoje a Igreja não quer tanto condenar os erros, mas mostrar com amor as verdades que ela recebeu de Deus. Assim falou o Papa, a Igreja católica, levantando por meio deste concílio ecumênico o facho da verdade religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e de bondade, também com os filhos dela separados. Este, portanto, seria um concílio sem os famosos anátemas, isto é, sem as condenações que sempre existiram em outros concílios. aos bispos reunidos em concílio, o Papa fez questão de dizer como deveriam fazer para atender as grandes esperanças suscitadas no mundo inteiro. E ele fez estas recomendações que podem valer também para os nossos trabalhos pastorais. Assim falou o Papa, isto requer da vossa parte, serenidade de espírito, concórdia fraterna, moderação nos projetos, dignidade nas discussões e prudência nas deliberações. Assim dava para fazer um concílio, assim dá para aplicar agora as orientações deste grande concílio cujo jubileo estamos celebrando. O Papa João XXIII continuou seu discurso mostrando que o céu se uniu à terra em torno deste grande acontecimento que finalmente estava começando. São palavras do próprio Papa. Pode-se dizer que o céu e a terra se unem na celebração do concílio. Os santos do céu para proteger o nosso trabalho. Os fiéis da terra continuando a rezar a Deus. O Papa concluiu seu discurso com uma prece final dizendo Deus Todo-Poderoso em vós colocamos toda a nossa esperança desconfiando das nossas forças. Olhai benigno para estes pastores da vossa igreja. A luz da vossa graça sobrenatural nos ajude a tomar as decisões e a fazer as leis. Nós vos pedimos ouvir todas as orações que vos dirigimos com unanimidade de fé de palavra e de espírito. Assim seja. que nós possamos viver este dia 11 de outubro com este espírito aberto que foi o espírito aberto de João 23. Dar graças a Deus por tudo aquilo que o Conselho Vaticano II foi e continua sendo para nós. E começar este ano da fé para que a nossa fé brilhe, para que esta nossa fé se transforme em obras para que nós possamos levar a fé partilhar a fé viver a fé celebrar a fé com alegria verdadeira e assim tantos irmãos possam conhecer e amar o Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.